Estudante, meu amor Sem pensar que eu sofria Porque eu estou te amando Estudante, meu amor Estudante, meu amor Estudante, estudante Estudante, linda, estudante Estudante, diga que sim Estudante, vem para mim Estudante, estudante Estudante, linda, estudante Estudante, diga que sim Estudante, vem para mim DJ Amaury, matando saudade Quando te vi, com teus livros caminhando, com teu jeito gracioso, estudante meu amor, estudante meu amor Tu sorrias, sem pensar que eu sofria, porque eu estou te amando, estudante meu amor, estudante meu amor Estudante, estudante, estudante linda, estudante, estudante diga que sim, estudante vem para mim Estudante, estudante, estudante linda, estudante, estudante diga que sim, estudante vem para mim Obrigado